Música Nero aqui galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Hoje eu vou fazer um review Uau! Um review disso daqui ó Que é Uma película invisível, né? Uma película líquida, né? Isso aqui é totalmente diferente do que eu estou acostumado, né? Acostum... É uma película líquida, como eu já falei, né? E ela protege de riscos, né? Está dizendo aqui que ela fica com uma dureza semelhante Quase a do diamante, né? Ela melhora muito, né? Mas vamos testar para ver isso daí, né? O mais legal que eu vi é que ela mata 99% das bactérias, né? Quase 100% Ela melhora também isso daqui ó Essas manchas na tela do smartphone, né? Não sei se dá para ver aí O meu smartphone fica bem manchado, né? Minha pele é bem oleosa, bem ruim mesmo, né? Então eu quero ver se reduz mesmo esse tanto de mancha aqui, né? Para mim, protegendo de quedas e... Protegendo também de risco, assim, do dia a dia já está ótimo, né? Eu não vou pegar o meu celular e dar uma retada nele para testar Para ver se o bagulho quebra ou não, né? Porque eu não sou retardado Mas vamos lá Vamos ver como que funciona isso daqui Então vamos lá, né? Vou abrir aqui a caixinha Tem uns pacotinhos Acho que é só isso, né? Então tem aqui um, dois e três Número um Então eu vou passar esse número um aqui, né? É um paninho com álcool, né? Para limpeza, né? Ah, ele está falando também para abrir o sachê 3, né? E usar microfibra para poder secar, né? A tela e a lente, né? Antes de passar para o passo dois Então, deixa o passo dois aí Vamos abrir o três aqui, né? Que é o paninho de microfibra É um paninho normal de microfibra, né? Deixa o paninho aqui E eu vou abrir também o número um, né? Porque o número um é só o álcool, né? Para limpar a tela Então, o paninho aqui Para limpar o álcool Ah, aqui é uma espuminha, né? Uma espuminha com álcool Então vamos limpar aqui a tela Fica bem aqui, né? Vou botar também aqui a lente, né? Vou botar um pouquinho aqui Deixa aqui dentro Um copo Vamos passar o microfibra agora Vou botar bem a tela aqui, né? Deixa eu botar toda a sujeira agora, né? Parece que está bem limpinho aqui, né? Só para ver, né? Está bem limpinho Vou limpar aqui atrás Aqui é o vidro da câmera Aqui é mais fácil Beleza Está bem limpinho Agora eu vou passar Abrir o segundo pacotinho, né? Que é a película líquida, né? Vamos ver qual é que é Mas aqui, né? Aqui é só um negocinho Ficar cuidado que é Que fica no canto E pode acabar rasgando Já está bem fininho Aqui é só esse paninho aqui, né? Então vamos passar aqui Passar em tudo Sai tudo aqui Passar em tudo Pedro Pegar Uma coisa escorrega no dedo Beleza, vou tirar aqui Guardar Deixa eu passar na tela da câmera Aí está dizendo na embalagem, né? Que eu tenho que aguardar aqui um tempo, né? Um minuto, mais ou menos Deixa eu ver o que eu falei aqui E aí, galera? Já passou o tempo aqui, né? Está só com... Eu deixei um pouquinho mais do tempo, né? Deixei uns 5 minutos Quase 6 Ainda está com um pouquinho de excesso, né? Então, acho que agora é só passar a fanelinha mesmo, né? Para tirar o excesso Então vou passar aqui para ver Hum, limpinho Estou limpinho aqui, né? Está fazendo um reflexo aí É, essa película aqui não dá para você ver a proteção dela, né? Não é igual a de vidro, ó Fica bem... Fica bem visível, né? Essa aqui, como ela é nano, né? Então... Agora vou aplicar na... Na parte de trás, né? Na lente da câmera, né? Vou mais um lado Não, beleza? Está bem limpo aqui Agora vou limpar aqui, ó A parte da câmera De novo, né? Já tinha limpado De novo, né? Vamos passar o produtinho agora Deixa eu pegar ele aqui Caramba! Foi... É... Foi melhor aqui Passar um pouquinho Como é pequenininho Isso aqui, então... Bem mesmo de boa É isso aí Vamos só deixar secar Vou colocar esse barulho aqui Bom, já deu tempo aqui, galera Então só... Vou passar aqui mesmo Para tirar o excesso, né? Acho que nem o excesso tem esse aqui Porque é bem pequenininho Até a câmera, então... Beleza! É... Uma das coisas que eu falava É que não pega mancha, né? Eu estou colocando meu dedo aqui Não sei se dá para ver aí, ó Mas... Reduz bastante, né? O tanto de mancha Tipo... Até o meu celular fica bem manchado, né? Porque a minha pele é bem oleosa Eu estou vendo aqui Pô... Já está manchando o mesmo jeito Ha 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 Bossa nenhuma Não, mas... É... Nada! Está sumindo, ó! Comparado com o outro Vou colocar o outro smartphone aqui Para a gente comparar, né? Então está aqui, ó Peguei o meu outro smartphone, né? Ele está bem manchado assim, né? Eu vou limpar ele aqui Deixar ele limpinho igual o outro Para ver... Para comparar aí, né? Quanto de mancha que fica Nos dois, né? Vamos ver... Vou limpar direitinho aqui com... Mais um... A folha ali... Está bem limpinho, né? Não está mancha não Estão só colocando os dois Um do lado do outro aqui, né? Para ver o tanto de mancha Vamos começar a dar as... Dedada aqui nele Para ver... Tanto que vai manchar Ó... Se você reparar Vou até trocar de dedo também Para não falar... Mas o seu outro dedo está mais engordurado Ó... Se você ver... É... Ele reduz bastante, ó... As manchas, né? Tipo... Não vai dizer que não fica manchado Fica manchado sim Mas reduz bastante, ó... Comparado com o outro aqui, ó... Né? E você... Conforme passa o tempo Ele vai meio que sumindo, né? E o outro está aqui, ó... Está zoado, ó... Esse aqui, ó... Foi sumindo, tá vendo? Fica manchado... Mas não tanto quanto o outro, né? Achei isso bem bacana, né? Agora a parte de... Testar... Se risca mesmo, assim... Tem coragem não, mano... Nem ferrando que eu vou fazer isso... Mas beleza... Está aí, ó... Né? Por enquanto está recomendado Eu vou testar com o tempo aí, né? Para ver se... Se não risca mesmo... Ou se riscar... E eu gravo outro vídeo E mostro para vocês o risco que fez, beleza? Por enquanto é isso daí... Beleza, galerinha? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí... Se gostou, já sabe... Deixa aquele like maneiro aí... Para fortalecer... A hermandade, certo? E compartilha esse vídeo aí com seus amiguinhos, beleza? Eu vou ficando por aqui... Eu sou o Neru... E... Bye, bye!